Fala, mestres da minha querida Caldebr. Um pouquinho atrasado, mas bora para as notícias do FGNA. Temos notícias quentinhas, mas notícias que já passaram há alguns dias, né? Começando aí com Battle in the New York. Vamos ter aqui 16 tickets e 900 quartos, totalizando 19 rolls. Esses 16 tickets vocês vão pegar das quests antigas, basicamente do primeiro e do segundo Battle in the New York, são as Challenge Quests e esses novos SQs de História. Lembra que existem novas quests com o do Tesla, tá? Que esse é o do Tesla que teve novas quests, mas esses vocês não vão dar tickets, tá? Tá mostrando aí na tela, você tem que ir nesses dois aí. Se você quiser catar os tickets, e são difíceis as Challenges, tá? Vai fazendo devagar, temos 6 dias aí sobrando ainda para vocês fazerem. Uma quantidade bem razoável de rolls, 16. Então é bom, é bom tu correr atrás se você tem uma conta aí com bastante servo upado para você conseguir fazer. Além de que agora temos aqui o Gilgamesh em Hates Up, entrou hoje. Então tá? Quem é fã do Gilgamesh aí, rode por ele, a animação dele é da hora. E ele até que tem um buff da hora, tem dano ok, é alto até, não é baixo no Fantasma Nobre. Mas é aquilo, né? Vamos ter duas no ano que vem, sabe? Temos uns artes melhorezinhos aí, mas enfim. Holt 7 está vindo aí com Lost Belt 2. E Lost Belt 12, assim como o anterior, vai nos dar buffs. Vamos ter aqui a Escaça Rascadas, que vai ganhar uma Interlude. Mais dois SKs aqui. E esse Interlude vai vir dia 24. No caso, dia 25, né? O Adaman do dia 25. Que é a data que vai vir o Holt 7 do LB2. Vamos ter aqui, basicamente, vários servos que vão ter as suas Interludes destravadas. Mesmo que você não tenha o boneco, que é o Sigurd, Napoleão, Brighield, a Skadi e a Valkyria. Aqui totalizando 6 SKs, mais o da Skadi vai dar 8 SKs, totalizando em dois Roles até o momento. Vamos descer. Temos aqui 3 Tickets das Recollection Quests, não da Super. A Super é que tem 1 milhão de HP. A Recollection é a Quest normal, padrão já, da história do LB2. Então, mais 3 Roles aqui, para contabilizar. Totalizando 25 Roles até o momento. Somando com os SKs que estão ali em cima. Tendo dois SKs de sobra. Aí, 25 Roles. Vamos ter aqui, Missões Limitadas, ok. Somando com o Dash Card. 3, 4, 5, mais um. 26 Roles. Sobrando dois SKs novamente. Vamos ter um bônus de Bones também, durante o Holt 7, se você quiser usar. 30%. E aqui, um Rank Up para o Sigurd. Rank Up nos dá dois SKs. Somado com os dois lá da Skadi. Vamos ter aí 26 Roles. Sobrando um SK, que ficou de fora. Vamos ter aqui a Trial Quest da Brianhoods, que vai ser desbloqueada gratuitamente. Se você não fez, vai receber um ticket. O que vai dar mais um Rol. 27 Roles aí. Eu não lembro se eu fiz. Eu espero que não tenha feito mais um Rol aí para a Arco-Aid, né. Geralmente eu não faço isso daqui. Se for muito antigo ainda por cima. Eu acho que eu não peguei essa época. Ela serviu bem antigo. A roupinha do Sigurd vai estar entrando na loja. Da Miss Crane. Que é a roupa que ele usa durante o Summer 5. Um dos melhores Summers que tem aí. Só não é melhor do que o Summer 3. Vamos ter uma live especial do LB2, né. Recollection. Então vai ser interessante ver. E vamos ter Hitsap da Skadi com a Cetonai. E também o Napoleão, que vai entrar em Hitsap também. Eu não sei se é muito jogo rodar aqui. Temos aqui o calendário, ó. Mostrando. Vamos ter a Advanced Squats Part 3, tá. Não lembro o que é, mas quando vier, é só enfrentar. Você vai receber esse Craft Essences. Que vai aumentar o drop de certos itens. E vamos ter aqui a campanha para ajudar você a avançar na singularidade. Parte 2. Vamos ter um login. Que você vai poder receber XP de 5 estrelas. 2 milhões de QP. Layline. E o que importa é as missões. Aqui tem todas as missões. São bem bobinhas, mas os finais que importa. Completar a sexta singularidade. Section 1. E a sexta singularidade vai dar aqui 4SQ. Que vai totalizar mais o Roll aí. 28 Rolls. Bastante Rolls, né. Que eles vão dar para quem correr atrás e buscar. E é bem interessante, bem interessante. Essas são as notícias de hoje. Pessoas, deixem o like, vejam na bunda. A gente se vê provavelmente na live do Recollection Quest do LB2. Feito com apoio de Daniel Miranda, Júlio Passini, Alex Ribeiro, Jonathan Alves, Vinícius Carvalho, Rony Gomes dos Santos. Venha apanhar no Lost Belt 6 dublado. Link na descrição. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto